Chantal desabafou a justiça reitada de dúzia contra médico Renato Calil, a influenciadora e empresária conversou sobre o assunto na manhã desta terça, dia 1º, Muita Coisa Me Indigna. Em dezembro de 2021, Chantal pediu abertura de inquérito policial para apurar a violência obstétrica no parto da caçula, Dormenica. Chantal desabafa para a justiça registrar denúncia contra médico Renato Calil, foto reprodução no Instagram. Na manhã desta terça, 1º, Chantal usou as redes para desabafar sobre a decisão do juiz Carlos Alberto de Almeida Oliveira, da 25ª Vara Criminal de São Paulo, que afirmou que faltavam provas que justifiquem violência obstétrica nos crimes alegados pelo Ministério Público. O caso aconteceu em dezembro de 2021, quando Chantal denunciou o médico Renato Calil por lesão corporal e violência psicológica no parto da caçula, Dormenica. Em vídeo postado no Instagram, ela falou sobre o meu processo contra o médico do meu parto. Primeiro, eu queria muito agradecer o apoio de vocês. Realmente me indigna muita coisa e vou explicar para vocês o que está acontecendo. Basicamente, semana passada, o Ministério Público ofereceu uma denúncia contra esse médico sobre o caso do meu parto. Ou seja, o Ministério Público considera que ele é culpado e pediu para uma juiz avaliar. Começou ela. O juiz que pegou o caso olhou e lá no meio de tudo que tem, vídeos do parto, conversa do WhatsApp, áudios, etc. Tem um laudo do IML e esse laudo deu inconclusivo e foi feito depois de meses do meu parto, que é normal quando ocorre violência obstétrica. Continuou. Chantal informou que demora cerca de um ano para que algumas mulheres percebam que foram vítimas. Na hora do parto, você está na partolândia. Dizem, você sai de si. Caiu a ficha só quando eu olhei os vídeos do meu parto. Quando fiz a ficha crime, tive que ir ao IML e fazer jame de corpo de delito. Depois de meses do parto, claro que não iria ter grandes coisas. Já tinha sarado. Então, o laudo deu inconclusivo. O juiz olhou só esse laudo, que foi apenas o que levou em conta e disse que não há provas suficientes apesar dos vídeos e de ter contratado o perito que observou no vídeo todos os momentos em que houve violência obstétrica. Seguiu Chantal. Chantal disse que uma das coisas mais difíceis do caso é que não existe uma lei que fala sobre violência obstétrica e protege as mulheres. Nós, mulheres, estamos completamente desprotegidas dentro do nosso próprio parto. Se você procurar o que é violência obstétrica, no meu parto teve quase tudo o que consta lá na tradução do que é e o juiz pode entender que não é crime, já que não há uma lei. Chantal ainda comentou sobre pacientes de Cario, que estão defendendo o médico através das redes sociais. Eu também não queria estar passando por isso. Não vejo a hora disso acabar para ter paz. Eu fui exposta de um jeito que eu não queria. Não gostaria que meu parto tivesse sido exposto o rosto da minha filha. E depois do meu caso via público, surgiram outras mulheres denunciando a mesma pessoa e não só viu sobre violência obstétrica. Então uma coisa é você não acreditar em mim. Agora caramba, você não acredita em nenhuma das pessoas que estão ali denunciando, questionou a empresária. A influenciadora ainda revelou que espera que o Ministério Público recorra. Eu posso vir aqui contar o meu lado da história, mas se nada for feito, mesmo tendo tudo gravado, as pessoas não vão denunciar mesmo. reticência. Eu fiz a minha parte. Tentei proteger todas essas mulheres. Essa causa não é só minha. Não desejo a ninguém. É muito triste ver que em um momento onde você não podia fazer nada, passou por tudo aquilo. Que a sua filha passou por tudo aquilo. Que ela não veio no ambiente de paz que ela merece. Não desejo que ninguém passe por isso e espero muito que as coisas mudem. Finalizou. Renato Caril não se manifestou sobre a decisão do juiz Carlos Alberto de Almeida Oliveira até o momento. Já a defesa do médico advogado Celso Vellardi, a decisão do juiz da 25ª vara criminal é irretocável e faz justiça a conduta do doutor. Doutor Renato Caril, disse ao G1. Segundo ele, em nota, não houve qualquer erro médico conforme atestado o perito judicial. E agora, como reconhecido pelo juiz da causa, da mesma forma, a justiça reconheceu que algumas palavras de falha adequada foram retiradas de contexto e que um vídeo, em sua íntegra, demonstra que o médico queria era o nascimento da criança em perfeitas condições, o que de fato aconteceu. O caso. Em 14 de dezembro de 2021, Chantal abriu um inquérito policial para apurar a violência obstétrica que ocorreu no parto de sua filha, Domênica, que foi realizado pelo médico Renato Caril. De acordo com seu advogado do Seguei Cobra, Chantal solicitou a apureção sobre as horas que permaneceu em trabalho de parto conduzido pelo médico obstetra Renato Caril. Após vídeos e áudios em que relata a situação que viveu durante o parto terem sido vazados de um grupo privado e tomado repercussão nacional, Chantal informa que as providências cabíveis estão sendo tomadas com a mesma dignidade que ela e sua família sempre tiveram em toda a sua trajetória pública, em consideração aos que lhe acompanham, diz o advogado. A decisão de entrar com o pedido de inquérito foi tomada em conjunto com a Chantal para parar os burburinhos da imprensa que começou com o vazamento dos áudios, afirmou Cobra a Mary Clare. Segundo ele, foi solicitado sigilo absoluto para preservar todas as partes envolvidas. Questionada sobre o pronunciamento de outras duas mulheres que também falaram sobre a conduta do médico, Cobra disse que já ter recebido contato de médicos cujas pacientes têm histórico de situação similar, mas temem represárias. É difícil medir a proporção que uma discussão como essa pode tomar. Temos duas situações a apurar. Uma são as ofensas. Uma suspeita de violência obstétrica de maneira de tratar o paciente de trabalho de parto com os xingamentos. Outra é uma questão de lesão corporal, já que Chantal alega que ele teria feito um corte na região da vagina que lhe causou danos. Finalizou. Seguir o vídeo. E aí E aí E aí E aí